Justiça! Socorro! Justiça! Socorro! SEMA! Socorro! Quem não sabe o que é a SEMA e a secretaria que autoriza o desmatamento no Maranhão e com isso o agronegócio vem e derruba as palmeiras aquelas palmeiras, aquelas pessoas que não sabem ali, só sabem quebrar coco é a SEMA também que autoriza derribar nossos pés de piqui de bacuri é a SEMA também que autoriza a sair